Eu sei o que está pensando. Eu sou amigo ou inimigo? Meu nome é Ezequiel e eu tenho uma pergunta. Uma pergunta das boas. Eu vou provocá-lo como nunca provocaram antes e nunca provocarão depois. Por isso, preste atenção. Você quer mais um ovo, Peter? A radiação possibilitou que a aranha lhe desse poderes? O aranha tentou transmitir seus poderes antes que a radiação a matasse. Perguntei se você quer mais um ovo. Ah, desculpa, tia May. Eu estava no mundo da lua. Conheço esse olhar perdido desde que você tinha três anos e ficava imaginando se gatos podiam voar se fossem empurrados do telhado. Quando isso acontece, espero você acordar e repito o que eu disse. Você sempre fez esse tipo de coisa, Peter. E acabei me acostumando com seus devareios. Então, Peter, o último ovo. Quer um ovo, Peter? Querem se conhecer melhor? Ah, sim, senhora. Qual é o motivo de tanta distração? Será que eu devo me preocupar com os gatos no telhado de novo? Ah, como eu explicar que ontem à noite alguém que eu nunca vi retirou completamente a minha vida? Alguém com habilidades parecidas com a minha? Que parece saber mais sobre a origem dos meus poderes do que eu. E sabe meu nome. Cuide-se, Peter. Até breve. Não dá pra explicar. É preciso mentir, como sempre. Você mente pra mulher que te criou. É tão importante na sua vida. Algo horrível, mas necessário. Fossei perto da escola ontem. Ah, nostalgia. Já devia ter percebido. Também sofro muito disso. Como foi voltar no colégio medital? Estranho. Tive meus melhores e piores anos naquele lugar. Foi lá que as coisas mudaram pra mim. Eu me transformei num candidato a cientista. Comecei a vender fotos pro clarim diário. Digamos que eu encontrei meu rumo na escola. E agora? O colégio tá acabado. Cheio de pichações. Acho que agora é bem mais difícil pras crianças iguais a mim estudarem. Crianças inteligentes. Sozinhas. Outro dia, eu encontrei a senhora Chumper. Ah, Peter? Peter, você se lembra da senhora Chumper? Ih, eu viajei de novo, né? Sim. Ah. O filho dela, Ronald, foi professor o substituto por lá no ano passado. Ele disse que é difícil encontrar bons professores para meditar, pagam mal e a vizinhança lá não é boa coisa. Ronald falou que estão convidando profissionais de diversas áreas para dar aula, uma ou duas vezes por semana. Essas pessoas ganham credenciais de professores por conta de experiência de trabalho. E qual é a sua ideia? Nenhuma. Sim, sim. Mas pensando bem... Ahá! Eu entendi que, segundo seu senso de justiça, as crianças de hoje não têm a mesma chance que você teve. Talvez fosse possível retribuir um pouco do que você recebeu da escola. A minha ideia seria essa, Peter. Mas, deixa pra lá. Vejo o que você vai pensar no assunto. O senhor parece distraído. Ah? Ah, você tem razão. É que ontem à noite eu saí. Por favor, continue. Certo, senhor. O lucro de nossas subsidiárias no exterior aumentou 12% com relação ao mesmo período do ano passado. E 10% ao longo do último ano fiscal. Depois, perguntam por que eu me distraio. Hein? Você é novo aqui, não? Ah, sim, senhor. Pois, eu vou ser direto. Estamos em uma reunião informativa em consideração aos outros sócios. Pensem em termos de mesa de café. Co-como, senhor? Mesa de café? Vou explicar bem devagar. Se eu pegasse todo o dinheiro que temos e colocasse sobre essa mesa de café, quanto seria? Ah, nunca me perguntaram isso antes. Foi o que eu pensei. Se me derem um momento... A vontade. Você está se divertindo, não? Os pequenos prazeres são os melhores. Um belo par de pantufas, comer as sobras de bacon de Miami, puxar o tapete dos contadores. Pronto, senhor. Qual é o pródigo inóxico? Analisando os valores brutos e líquidos e levando em consideração a amortização deste ano. Aham. 523 milhões e 740 mil dólares e alguns trocados. A pilha seria enorme na mesa. É um começo. Ah, agora podemos divisar o... Ah, senhor? Sim. Algum problema? Eu não vejo nada lá fora. Como seria de se esperar? Pode ir. Obrigado pelos números. O senhor fez contato ontem à noite, não? Contra todas as recomendações? Sim. Espero que saiba o que está fazendo. Agora todos nós corremos risco. Se isso der errado, é o nosso fim diante dessa perspectiva. Espero que seja o fim dele. Ele é dispensável. Será? Eu não tenho tanta certeza. Não tenho mesmo. Você não cromeu o croissant. Ah, eu não tô com fome. Coma para ficar forte. Eu faço isso. Se bem que você teve mais tempo para adquirir bons hábitos. Nem mais. Coma o croissant, Dex. Ah, sim, Bruno. Ah, sabe por que os humanos têm esperança? Porque você faz em coisas como croissantes e macarrão. Aliás, sua raça faz pratos incríveis, frágeis, cuidadosamente detalhados. Sabendo que a pessoa vai comer, só aprecia essa beleza por dois segundos. Bem, temos algo em comum. Por falar nisso... Ah! Puts! Ah! 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 O que diabos foi isso? O sentido areia nunca disparou desse jeito. Foi como se a ordem esconda se brilhasse em letras e garrafais no meu cérebro. Ah! Eu não tô vendo nada, então. Por que o sentido areia pirou assim? Que ridículo, eu preciso ir. Não posso ficar escondido o dia todo. Vou lançar uma teia e balançar pelo meu caminho. Eu vou... Eu vou... Vou andando por aqui mesmo. Cuidadosamente decorados. Frágeis condenados. É triste. Mas sempre foi assim. Ah! A sina dos humanos é lindo por um instante e depois desaparecer. É tão triste. Como estava, Croissant? Ah, bom. Ótimo. Me mata. Hoje não. Vai demorar? Veremos. Agora beba seu café, Dexter. Antes que frio. Ah, uma aranha. Mata. Odeio aranhas. Até parece que elas adivinham o que você vai fazer e se escondem por algum cantinho. Nunca dá pra pegar as danadas. Odeio aranhas. Você já falou isso. Eu odeio, odeio, odeio. Reconhece a derrota, general? Não. Cedo ou tarde eu pego ela. Acho que se tudo estivesse a ver com aranhas fosse incinerado de uma vez só, seria melhor pro mundo. Sim. Ah, eu sou Peter Parker e liguei pra saber das credenciais de inocência. Ah, claro. Vou pegar os formulários. Maldita aranha. Ah, vem cá, amiguinha. Ah, mais o quê? Uma arma. Abaixem! Eu ajo sem pensar, ficando entre as balas e eles. Tenho de ir mais devagar que o normal pra ninguém se ferir. Não me importo com o que podem pensar se me virem na hora. Tenho hora pra manter a identidade secreta e hora pra salvar vidas. Juro por Deus que ninguém vai ferir essas crianças. Nem que eu tenha de morrer. O marginal não vai ferir ninguém. Não vai. Não vai mesmo. Peguei. Estou assustado. Pensam que vou morrer. Não é justo. As crianças não deviam ir à escola achando que vão morrer. Isso é inacitável. Eu... Eu não ouvi mais tiros. Eu acho que ele falou. Eu acho que foi embora. Não. Ele entrou. Ah, o que... O que a gente vai fazer? Cala a boca. Quer avisar que a gente tá aqui, seu cu? Fora isso, você não pode fazer nada. Cala essa boca. Lembro da vez que eu vi aqui. O garoto se chama Joey. Estavam abusando do coitado. Eu acho que dá pra salvar mais do que vidas por aqui. Você é o Joey, né? Aham. Você é bom em química? Aham. É. O que você quer? Eu não falei com você. Presta atenção. Não sei se ele está recarregando ou procurando alguém em particular. Mas de qualquer jeito, não temos muito tempo. Olha ali atrás. Eu acho que não vai acertar o que não pode ver, não é? Vou sair de novo. Preciso muito de ajuda, tá? Mas... 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 Se ele... Se... Não vai. Eu juro. Pronto? Ah... Acho que sim. No três. É, eu vi vocês. Um. Dois. Três. Sei que eu consigo achar o marginal. Mas não quero que ninguém se machuque até eu pegar o desgraçado. Vai, Joey. Não me deixa na mão. Joey, Gastone. Desça já daí. Obedeça, menino. Ácido tânico? Cadê o ácido tânico? Você vai ser suspenso, mocinho. Achei. Ah, fogo. Não, não, não. Não tem cheiro de quimação. Abaixe-se. Muito bem, Joey. Parabéns. Isso não é justo. Eu vou te matar. Eu juro que ainda vou te matar. Mas não vai ser hoje. Quem está aí? Cadê você, seu? Bem aqui. Levanta. Quem é você? Qual é o seu pro... Ai, meu Deus. Não é justo. Eles me espancam o tempo todo. Eu não aguento mais. É muita sacanagem. Eu não aguento mais. O garoto endoidou. Ele foi meu aluno. É bem inteligente. Menino nota 10. Disseram que é um prodígio. Os colegas abusavam muito dele. Provocaram durante anos. Sabe, às vezes é preciso se virar só. Você tentou ajudar? Apreendi os valentões, mas ele era meio nerd, meio isolado, sabe? Não paravam de bater no infeliz. E ele continuava sendo esquisito. Acho que ele não aguentou. Isso acontece, mas... Quem diria que as coisas iriam tão longe? Pelo menos ninguém se inferiu. Sei muito bem o que levou uma surra todo dia. Eu lembro do medo e da frustração. Da raiva. Da vontade de fazer qualquer coisa pra descontar as pessoas que te machucam. Só pra se divertir. Aquele podia ter sido eu. Ou o Joey no futuro. Sabe que você salvou alguns garotos. Que bom. E você? Estava nas quadras. O melhor que pude fazer foi me abaixar e deixar as pessoas certas resolverem o caso. É. Elas resolveram, pode ter certeza. Ah, desisto. Passou dos limites. Esse lugar é uma verdadeira selva. Não culpo, coitado. É praticamente inútil se nasciências para esses garotos. Muitos não têm futuro. Ele não é o primeiro a fugir e não vai ser o último. Temos que encarar a verdade. A gente faz o que pode. Mas não dá pra salvar todos. Puxa, rapaz. Eu nem perguntei o seu nome. Bem. Eu sou o Peter Bach, o novo professor de ciências. Eu sou o morencipante a Varunx. Nuno tem que fazer. Eu sou o presidente do decl Reich. Eu sou o que pode. Vê que... Eu sou o professor de hoje. Eu sou ozeu.